E um centro de operações do Exército monitorou a segurança e o cerimonial do evento. A equipe com 7 mil homens acompanhou em tempo real a movimentação em toda a esplanada dos ministérios. Foram mais de 80 câmeras. Representantes das Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal e da Segurança Pública do Distrito Federal atuaram juntos no centro.